Notícias Interativa. Agilidade na informação. Falamos agora com o Anderson Camargo, ele que é gerente de um dos postos de combustíveis aqui de Querência e também de um posto de combustível em Ribeirão Cascaleira. Anderson, boa tarde. Explica pra gente, pro consumidor, o porquê dessa oscilação constante nos preços dos combustíveis. Boa tarde, Miranda. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na Rádio Interativa nessa tarde. Então, essa política que o governo vem adotando, que é uma política externa, né, acompanhando o mercado externo, o preço do dólar, o preço do barril do combustível do petróleo no mercado financeiro externo. Isso acaba influenciando diretamente no preço do diesel e do combustível diretamente na bomba todos os dias. Não é uma questão somente de mercado interno. A gente vem acompanhando as questões financeiras, essa crise política, tudo isso que vem acompanhando essa questão da pandemia. Então, tudo isso influencia nos resultados e também no preço do combustível diretamente aqui no consumidor. A gente tem fatores externos, por exemplo, ataques em refinarias em outros países. A gente tem casos de, nesse caso agora desse ano, que foi aprovado também o auxílio emergencial nos Estados Unidos. Emitiu um valor muito grande no mercado, de valores. Então, assim, o povo, a pessoa entende, né, tem dinheiro no mercado, vamos aumentar. A gente tem situações também de refinarias na Arábia Saudita que deixaram de produzir um milhão, dois milhões de barril de petróleo dia. Então, é a lei da oferta e da demanda, né. Então, como o Brasil acompanha esse mercado, isso acaba influenciando diretamente no preço do combustível no dia a dia. A gente tem também situações do mercado interno também, né. Então, a questão de colheita, de perigo de safra, tudo isso influencia diretamente. Principalmente a inflação, né. É, sem dúvida, essa questão da política hoje, devido a essa situação da pandemia, tudo isso tem agravado o mercado, né. Então, assim, a gente teve um aumento hoje, chegou a ter um aumento de 56% sobre o diesel, 46% sobre a gasolina já em 2021. Então, assim, isso aí é um aumento muito expressivo. Agora, recentemente, a gente vem acompanhando a questão das baixas, tem uma forte pressão para a redução, mas ainda a questão, por acompanhar esse mercado externo, essa baixa não chega ao consumidor. O Anderson, aí também não depende somente do governo federal, né, porque também tem o governo estadual que vem com seus impostos acima, né. Isso, isso. Não depende só também, e assim, essa questão do imposto é um detalhe bem interessante que você citou, porque a gente tem a questão, foi aprovada agora recentemente pelo presidente Bolsonaro, a questão da lei do decreto da transparência, né, que é obrigatoriedade dos postos declararem, informarem em uma placa a questão dos impostos. E isso a gente já tem, já colocamos no nosso estabelecimento, estamos aqui com a cascaleira, e a gente descreve ali o valor que é pago na refinaria, o valor que é de tributo estadual, tributo federal. Então, assim, às vezes a pessoa pensa que é o posto que recolhe isso. Não, não é o posto, isso já vem recolhido na fonte, lá na Petrobras. Mas, realmente, essa carga tributária, ela é agressiva, ela é muito grande, tanto por parte do Estado, como por parte do governo federal também, realmente. E, para finalizar, você como especialista vive o dia a dia desse ramo, o ramo dos combustíveis, do transporte. Assim que a população, uma boa porcentagem da população brasileira estiver vacinada, tudo tem a melhorar também no preço final da bomba ou do combustível? Olha, eu acho que sim, com certeza, eu acredito que sim, porque essa questão do lockdown, né, então, por exemplo, a gente tem países que adotaram já isso daí, já na Europa. Então, diminui o consumo, baixa a oferta, né, então, no caso, aumenta a oferta, quer dizer, então, você acaba tendo mais produto, baixa o preço do produto. Então, tudo isso está ligado uma coisa com a outra. Acredito que, quando passar esse momento da pandemia, esse mercado se recuperar, a gente vai ter preços mais estáveis. Principalmente a questão do dólar também, que influencia diretamente no preço do combustível. Quer saber tudo o que rola na região? Acesse noticiasinterativa.com.br